Passado um tempo, quando o rei Xerxes já estava mais calmo, ele se lembrou do que Vastia havia feito e do que ele tinha determinado contra ela. Os auxiliares do rei sugeriram que fossem trazidas as virgens mais bonitas para o rei. Disseram, Designe oficiais de todas as províncias para escolher e enviar as moças mais belas a Susann. Elas devem ser recolhidas ao arém administrado por Regai, o eunuco do rei, responsável pelas mulheres, para que ele dê a elas um tratamento de beleza completo. Depois, a moça que mais agradar ao rei ocupará o lugar de Vastia. O rei gostou do conselho e o pôs em prática. Havia um judeu que trabalhava no complexo real de Susann chamado Mardokeu. Ele era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Seus antepassados foram levados cativos de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor da Babilônia com o rei Joaquim de Judá. Mardokeu criou sua prima Radassa, que não tinha pai nem mãe. Ela era também conhecida pelo nome de Esther. Era elegante e muito atraente. Depois da morte dos pais dela, Mardokeu a adotou como filha. Quando a ordem do rei foi divulgada, muitas moças foram levadas para o complexo real de Susann e entregues a Regai, encarregado de cuidar das mulheres. Esther estava entre elas. Regai se agradou de Esther e deu uma atenção especial à moça. Submeteu-a a tratamentos de beleza. Determinou uma dieta especial para ela. Chamou sete moças do palácio para servi-la e designou um quarto separado para ela e as moças. A conselho de Mardokeu, Esther não disse nada a respeito da sua origem ou do seu povo. Todos os dias, Mardokeu passava pelo pátio do Harém para saber de Esther e ter notícias dela. Depois de doze meses de preparação e tratamentos de beleza, seis meses de tratamento com óleo de mirra e seis meses com perfumes e vários cosméticos, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a vez de uma moça comparecer diante do rei, ela podia levar consigo para o palácio do rei o que quisesse. Ela ia à tarde e na manhã seguinte era encaminhada para outro Harém, supervisionada por Sasgás, o oficial do rei encarregado das concubinas. Ela nunca mais voltava à presença do rei, a não ser que o rei gostasse dela e a chamasse pelo nome. Na vez de Esther, filha de Abiayu, tio de Mardokeu que a adotou como filha, ela não quis levar nada, a não ser o que Regai, o encarregado do Harém, recomendou. Esther, com seu comportamento, conquistava a admiração de todos os que conviviam com ela. Ela foi levada ao rei Xerxes no Palácio Real no décimo mês, no mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei apaixonou-se por Esther, muito mais que por qualquer outra mulher ou outra virgem. Ele entregou a coroa real a ela e a constituiu rainha no lugar de Vasti. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus nobres e oficiais. Era o banquete de Esther. Ele decretou o feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com generosidade real. Quando as virgens foram reunidas novamente, Mardokeu estava sentado à porta do palácio. Até então, Esther não havia revelado nada sobre sua origem ou seu povo, conforme Mardokeu havia instruído. Ela continuava acatando o que Mardokeu dizia, como na infância, quando foi criada por ele. Certo dia, quando Mardokeu estava sentado à porta do palácio, Bigtan e Teres, dois dos eunucos que guardavam a entrada, estavam revoltados com o rei Xerxes e tramaram o assassinato dele. Mas Mardokeu descobriu a conspiração e a contou à rainha Esther, que levou a informação ao rei Xerxes, dizendo que foi Mardokeu que tinha descoberto o plano. Depois de investigarem o caso e confirmarem sua veracidade, os dois homens foram condenados à forca. Tudo isso foi registrado no histórico do reinado, na presença do rei. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, ao posto mais alto do seu governo. Todos os oficiais do rei que transitavam pela porta do palácio saudavam Amã, curvando-se e ajoelhando-se conforme determinação do rei, exceto Mardokeu. Mardokeu não se curvava nem se ajoelhava. Então os oficiais do rei reunidos na porta do palácio perguntaram a Mardokeu, Por que você não acata a determinação do rei? Todos os dias ele era questionado, mas não dava a mínima atenção a eles. Até que alguém foi contar a Amã para ver se alguém tomava alguma providência. Mardokeu já tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardokeu não se curvava nem se ajoelhava diante dele, ficou indignado. Sabendo que ele era judeu, Amã não se contentou em descarregar sua fúria contra um único judeu e ficou pensando num jeito de eliminar não só Mardokeu, mas todos os judeus de todo o império de Xerxes. No primeiro mês, o mês de Nizã, no décimo segundo ano de Xerxes, lançaram o Pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, para determinar o dia e o mês da execução do plano. Foi escolhido o dia treze do décimo segundo mês, o mês de Adar. Então Amã expôs seu caso ao rei Xerxes. Há um povo estranho espalhado por todas as províncias do império que não se enquadra aqui. Seus costumes e seu modo de vida são diferentes dos demais povos. Além do mais, eles não respeitam as leis do rei e representam uma ameaça. O rei não deveria tolerá-los. Se for do agrado do rei, determine que eles sejam eliminados. Eu mesmo me encarregarei das despesas. Depositarei trezentas e cinquenta toneladas de prata no tesouro real para custear a operação. O rei retirou o anel de selar do dedo e o entregou a Amã, filho de Amedata, de Agag, inimigo número um dos judeus. O rei disse a Amã, Vá em frente. Fique com o dinheiro. Faça o que quiser com esse povo. No dia treze do primeiro mês, os secretários do rei foram chamados. A decisão foi registrada exatamente como a Amã ditou e endereçada a todos os governadores de todas as províncias e as autoridades de cada povo. Foi registrada na escrita e na língua de cada província e de cada povo em nome do rei Xerxes e selada com o selo real. Foram enviados os comunicados pelos emissários a todas as províncias do império. A ordem era massacrar e assim eliminar os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças no mesmo dia, o dia treze do décimo segundo mês, no mês de Adar, e confiscar todos os seus bens. Em cada província foram publicadas cópias da decisão, a fim de que todos se preparassem para aquele dia. Em obediência à ordem do rei, os emissários partiram. A decisão também foi comunicada no complexo real de Susã. O rei e Amã sentaram-se para beber, enquanto a cidade de Susã se alvoroçava com a notícia. Quando Mardoqueu descobriu o que tinha acontecido, rasgou a própria roupa, vestiu pano de saco e pôs cinzas na cabeça. Depois saiu para a rua, chorando em voz alta. Ele chegou até a porta do palácio, mas ficou do lado de fora, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar. Enquanto a decisão do rei era divulgada entre todas as províncias, houve muito choro no meio dos judeus. Eles jejuavam, choravam e lamentavam a situação. A maioria deles vestia pano de saco e punha cinzas na cabeça. Os eunucos e as servas de Esther vieram contar o que havia acontecido. A rainha ficou inconformada. Mandou roupas para Mardoqueu, sugerindo que ele abandonasse o pano de saco, mas ele não aceitou. Esther chamou Atá, um dos oficiais do palácio a quem o rei havia designado para assisti-la, e pediu que fosse conversar com Mardoqueu para saber o que de fato estava acontecendo. Atá encontrou Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio. Mardoqueu contou tudo o que tinha acontecido. Informou até a exata quantia de dinheiro que Amã tinha prometido depositar nos cofres do palácio para financiar a execução dos judeus. Mardoqueu entregou uma cópia do comunicado sobre o massacre que fora divulgado em Susã para que ele o mostrasse a Esther quando fosse apresentar seu relatório e pediu que ela intercedesse perante o rei a favor do seu povo. Atá voltou e contou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Esther conversou sobre o assunto com Atá e depois o mandou de volta a Mardoqueu com este recado. Todos os que trabalham aqui para o rei e mesmo os moradores das províncias sabem qual é o destino de qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei sem ser convocado. É morte na certa. A única exceção é se o rei estender a pessoa o seu cetro de ouro. Só assim a pessoa será poupada. E já se passaram trinta dias desde a última vez que foi convidada a comparecer diante do rei. Atá repetiu as palavras de Esther a Mardoqueu e ele mandou este recado de volta. Não pense que só porque você mora no Palácio Real será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como esta o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte mas você e sua família serão exterminadas. Quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhida, rainha. Esther mandou dizer a Mardoqueu Convoque todos os judeus que moram em Susã. Jejuem a meu favor. Não comam nada nem bebam nada durante três dias e três noites. Eu e minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isso vou arriscar comparecer diante do rei mesmo sendo proibido. Se eu tiver de morrer morrerei. Mardoqueu fez o que Esther havia pedido. Três dias depois Esther vestiu seu traje real e ficou no pátio interior do Palácio em frente da sala do trono do rei. O rei estava em seu trono de frente para a entrada. Quando percebeu que a rainha Esther estava no pátio ficou contente em vê-la e estendeu para ela o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O rei perguntou O que você deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Prometo dar o que você pedir mesmo que seja metade do reino. Esther respondeu Se for do seu agrado venha com Amã participar de um banquete que preparei. O rei disse Chame Amã imediatamente para irmos ao banquete de Esther. O rei e Amã foram ao banquete que Esther tinha preparado. Enquanto bebiam vinho o rei perguntou Então o que você deseja? Para você metade do reino não será pedir demais. Pode pedir o que quiser. Esther respondeu Se o rei se agrada de mim e estiver disposto a atender ao meu pedido e meu desejo quero que amanhã o rei e Amã participem de outro banquete que vou preparar. Então vou responder com toda clareza a pergunta do rei. Amã saiu do palácio muito feliz naquela noite. Ao sair viu Mardoqueu sentado perto da porta do palácio e este o ignorou. Amã ficou furioso mas ele se conteve e voltou para casa. chamou seus amigos e com sua mulher Zeres ficou se gabando do dinheiro que possuía dos muitos filhos das frequentes homenagens que recebia do rei da promoção ao posto mais elevado do governo e acrescentou Além do mais a rainha Esther me convidou para um banquete particular que ela ofereceu ao rei. Só nós três estávamos lá. Ela também me convidou para outro banquete amanhã mas ainda assim não estarei satisfeito enquanto o judeu Mardoqueu estiver sentado à entrada do palácio. Sua mulher Zeres e todos os seus amigos disseram Mande fazer uma forca de vinte metros de altura fale com o rei logo cedo e consiga dele permissão para enforcar Mardoqueu depois vá festejar com o rei no banquete Aman gostou da sugestão e mandou construir a forca Naquela noite o rei não conseguia dormir e pediu que trouxessem o livro dos registros históricos o diário da corte para que pudesse ler Durante a leitura deparou com o registro do incidente em que Mardoqueu descobriu a conspiração de Big Tan e Teres os dois eunucos da corte guardas da entrada do palácio que haviam planejado assassinar o rei Xerxes o rei perguntou que recompensa deram a Mardoqueu por isso os oficiais do rei que estavam de plantão responderam nenhuma nada foi feito por ele o rei quis saber tem alguém aí no pátio Aman havia acabado de chegar ao pátio externo do palácio real para conversar com o rei sobre o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele tinha mandado fazer os oficiais do rei disseram Aman está esperando no pátio o rei respondeu tragam-no para dentro quando Aman entrou o rei perguntou a ele o que seria correto fazer a um homem a quem o rei quer homenagear Aman pensou consigo mesmo ele deve estar querendo me homenagear pois que outra pessoa seria então respondeu ao rei faça o seguinte ao homem a quem o rei quer homenagear mande trazer uma das vestimentas reais e um cavalo que o rei costuma montar um que tenha o brasão do rei na cabeça depois entregue a roupa e o cavalo a um dos príncipes mais nobres do rei peça para que ele vista o homem a quem o rei quer homenagear e o conduza montado no cavalo por toda a cidade proclamando é assim que se faz ao homem a quem o rei quer homenagear o rei disse a Aman pois faça exatamente isso não perca tempo pegue a roupa e o cavalo e faça o que você sugeriu ao judeu Mardokeu que está sempre ali perto da porta do palácio e não se esqueça de nenhum detalhe do que você sugeriu Aman foi buscar a roupa e o cavalo depois vestiu Mardokeu e o conduziu por toda a cidade proclamando é assim que se faz ao homem a quem o rei quer homenagear encerrada a homenagem Mardokeu voltou a porta do palácio mas Aman correu para casa inconsolável não queria ver ninguém quando Aman terminou de contar a sua mulher Zeres e aos seus amigos o que havia acontecido com ele seus amigos mais sábios e sua mulher Zeres disseram se esse Mardokeu é judeu mesmo isso é só o começo da sua desgraça sentimos muito mas você não tem chance alguma já está arruinado estavam ainda conversando quando os oficiais do rei chegaram para levar Aman ao banquete que Esther tinha preparado então o rei e Aman foram participar do segundo banquete com a rainha Esther Enquanto ainda bebia um vinho o rei perguntou mais uma vez Rainha Esther o que você deseja pode pedir até metade do meu reino Esther respondeu se o rei se agrada de mim e for do seu querer preserve a minha vida e a vida do meu povo nós eu e meu povo fomos vítimas de um conluio e agora vamos ser massacrados e exterminados se tivéssemos sido vendidos como escravos eu nem teria tocado no assunto pois o rei não merece ser incomodado com os nossos problemas o rei Xerxes esbravejou mas quem foi que fez isso onde está ele isso é inadmissível Esther respondeu é um inimigo nosso esse mal caráter chamado Aman Aman ficou aterrorizado diante do rei e da rainha furioso o rei levantou-se deixou o vinho de lado e saiu para o jardim do palácio Aman continuou ali implorando misericórdia a rainha Esther ele percebeu que o rei já havia decidido condená-lo e que era o fim da linha para ele quando o rei voltou do jardim para a sala do banquete Aman estava prostrado no sofá em que a rainha se reclinava o rei gritou será que ele ainda quer molestar a rainha em minha casa no instante em que virei as costas assim que o rei disse isso cobriram o rosto de Aman Harbona um dos oficiais que estavam a serviço do rei disse vejam há uma forca que Aman mandou construir para Mardoqueu o que salvou a vida do rei fica do lado da casa de Aman e tem 20 metros de altura o rei ordenou enforquem no lá assim Aman foi executado na própria forca que tinha mandado fazer para Mardoqueu só então o rei se acalmou naquele mesmo dia o rei Xerxes deu a rainha Esther todas as propriedades de Aman o inimigo número um dos judeus Mardoqueu apresentou-se ao rei porque a rainha Esther tinha explicado a Xerxes o relacionamento deles o rei tirou o seu anel de selar que havia tomado de volta de Aman e o entregou a Mardoqueu Esther nomeou Mardoqueu administrador das propriedades de Aman Esther foi conversar outra vez com o rei ela se prostrou aos pés dele e implorou com lágrimas que revogasse o decreto mal intencionado de Aman o Agagita contra os judeus o rei estendeu o cetro de ouro a Esther ela se levantou e ficou de pé diante dele ela disse se for do agrado do rei e ele tiver alguma consideração por mim e se isso for certo e o rei tiver algum sentimento por mim que cancele por escrito a decisão de executar o plano de Aman filho de Amedata o Agagita de exterminar o povo judeu em todas as províncias do rei como eu poderia assistir a extinção do meu povo como vou suportar a ideia de ver meus parentes massacrados o rei Xerxes disse a rainha Esther e ao judeu Mardukil eu entreguei as propriedades de Aman a Esther e ele foi enforcado porque atentou contra os judeus portanto vão em frente escrevam o que acharem melhor a favor dos judeus depois selem com o meu anel uma ordem escrita em nome do rei e selada com o seu anel não podia ser revogada assim no dia 23 do terceiro mês no mês de Sivan os secretários do rei foram chamados e foi escrita detalhadamente conforme Mardukil ditava a ordem com respeito aos judeus ela estava endereçada a todos os governadores de província e as demais autoridades desde a Índia até a Etiópia ao todo 127 províncias as cópias do documento foram enviadas na escrita e na língua de cada povo até mesmo para os judeus de acordo com sua escrita e seu idioma ele escreveu em nome do rei Xerxes e selou com o anel real enviou os comunicados por meio de emissários nos cavalos mais velozes do palácio criados no Aras Real a ordem do rei autorizava os judeus em todas as cidades a se defender com armas contra as ameaças de morte a matar qualquer um que ameaçasse a eles as suas mulheres e os seus filhos e a confiscar os bens dos seus inimigos a data escolhida válida para todas as províncias do rei Xerxes foi o dia treze do décimo segundo mês o mês de Adar a ordem foi afixada em todos os lugares públicos de cada província para que todos a pudessem ler ela autorizava os judeus a se preparar no dia determinado para reagir aos ataques dos inimigos os emissários saíram depressa em cavalos velozes do rei ao mesmo tempo a ordem foi divulgada no complexo real de susan quando saiu da presença do rei mardoqueu vestia um traje real violeta e branco e trazia uma enorme coroa de ouro na cabeça e uma capa roxa de linho fino a população de susan explodiu de alegria para os judeus foi um alívio e motivo de muita alegria e honra por todo o império em todas as províncias em cada cidade em que a ordem do rei era anunciada os judeus saiam às ruas para festejar por causa disso muitos não judeus se tornaram judeus pois desde então era perigoso não ser judeu no dia treze do décimo segundo mês no mês de Adar a ordem do rei entraria em vigor foi justamente o dia que os inimigos dos judeus haviam planejado exterminá-los mas a situação se inverteu os judeus venceram aqueles que os odiavam os judeus em todas as cidades espalhadas pelas províncias do rei Xerxes se uniram para atacar os que tentavam matá-los ninguém conseguiu derrotá-los pois todos estavam com medo deles além do mais todos os governadores as autoridades e os que trabalhavam para o rei apoiaram os judeus por causa de Mardoqueu eles o respeitavam muito a essa altura Mardoqueu exercia muita influência no palácio à medida que ele se tornava mais influente sua reputação crescia entre as províncias os judeus causaram muitas baixas nos inimigos havia gente morta em todo lugar eles fizeram o que bem entenderam aos que os odiavam no complexo real de susan os judeus massacraram 500 homens também mataram os 10 filhos de amã filho de amedata o inimigo número 1 dos judeus parsandata dalfon aspata porata adalia aridata farmasta arizai aridai vaisata mas eles não saquearam nada depois de tudo terminado foi apresentado ao rei um relatório com o número de pessoas mortas na capital o rei disse a rainha ester só aqui na capital susan os judeus mataram 500 homens além dos 10 filhos de amã imagine como foi a matança nas demais províncias o que mais você deseja pode dizer seu desejo é uma ordem a rainha respondeu se for do agrado do rei dê aos judeus de susan permissão para prorrogar a ordem do rei por mais um dia permita que os corpos dos 10 filhos de amã sejam pendurados e fiquem expostos ao público nas forcas o rei mandou que se prorrogasse a ordem os corpos dos 10 filhos de amã foram pendurados à vista do povo no dia 14 de adar os judeus de susan mataram outros 300 homens em susan mais uma vez não saquearam nada enquanto isso nas demais províncias os judeus se organizaram para se defender libertando-se da opressão no dia 13 do mês de adar mataram 75 mil dos que os odiavam mas não saquearam nada no dia 14 celebraram a vingança com muita comida mas em susan uma vez que os judeus haviam promovido a matança nos dias 13 e 14 a celebração foi no dia 15 com muita alegria e festança é por isso que os judeus que vivem na região rural guardam o dia 14 de adar para a celebração dia festejado com troca de presentes mardoqueu registrou essas ocorrências e mandou cópias a todos os judeus espalhados por todas as províncias do rei xerxes até mesmo as mais distantes convocando para uma celebração anual nos dias 14 e 15 de adar para lembrar o dia em que os judeus se livraram dos seus inimigos o mês em que a sua aflição se transformou em alegria e o seu lamento em dia de festa diversão e alegria ocasião para trocar presentes e ajudar os pobres e assim foi feito a celebração virou uma tradição pois adotaram de modo permanente a prática que mardoqueu havia determinado para eles amã filho de amedata ou agajita o inimigo número um dos judeus havia planejado destruir o inimigo ele lançou o pur isto é a sorte para aterrorizá-los e matá-los mas quando a rainha Esther intercedeu diante do rei ele deu ordens escritas para que o plano maléfico de Amã fosse executado contra ele mesmo ele e seus filhos foram pendurados na forca por isso essa celebração é chamada purim da palavra pur sorte portanto por causa de tudo que foi escrito nessa carta e de tudo que sofreram os judeus decidiram manter a celebração tornou-se tradição para eles para seus filhos e para os futuros convertidos ao judaísmo para lembrar todos os anos aqueles dois dias de acordo com as datas prescritas na carta elas deviam ser lembradas e celebradas por todas as gerações em cada família cada província e cada cidade os dias de purim nunca deverão ser negligenciados entre os judeus e nunca deverão ser esquecidos por seus descendentes a rainha ester filha de abia il apoiou o judeu mardoqueu e com sua autoridade real escreveu uma segunda carta sobre o purim para ratificar a primeira foram enviadas cópias aos judeus das 127 províncias do império de xerxes na carta eles tranquilizavam os judeus e desejavam paz a eles decretando que os dias de purim passassem a fazer parte do calendário religioso eles deveriam observar as datas que o judeu mardoqueu e a rainha ester haviam escolhido para si e para seus descendentes com respeito ao jejum e as lamentações as palavras as palavras de ester confirmaram a tradição e foram escritas no livro o rei xerxes impôs tributos a todo o seu império aos lugares mais longínquos quanto aos demais atos do rei xerxes suas inúmeras realizações com o acréscimo do relato do brilhantismo de mardoqueu a quem o rei promoveu estão registrados nas crônicas dos reis da média e da pérsia o judeu mardoqueu foi o segundo no comando depois do rei xerxes tornou-se popular entre os judeus e foi muito respeitado ele lutou a favor do seu povo e buscava a paz e o bem-estar dos judeus e o bem-estar e o bem-estar que a paz